Sou um café bem gostoso, não sou um tipo qualquer, eu sou forte e cheiroso, tente resistir quem puder. Seu café vai ficar se achando o maior gostosão. Chegou o Junte e Ganhe Kit Cafezinho Top do Diário Gaúcho. São três modelos pra você escolher. Junte 60 selos e troque pelo seu kit. Tchau.